Música Salve, salve rapaziada, está no ar mais um Revolução Cultural O programa que traz pra você toda a cena cultural do estado do Tocantins E no programa de hoje nós temos a honra de apresentar pra vocês Um cinéfilo de plantão e produtor audiovisual de excelentíssima qualidade O Herbert Araújo, o garoto que veio de Pedro Afonso e mora aqui na capital Vai falar pra vocês sobre as suas duas obras audiovisuais O Mistério do Globo Ocular, que foi um prêmio lá do DocTV E a Hora Mágica, que ele ganhou um edital de concursos de roteiro aqui De roteiros não, desculpa, um edital de curta-metragens aqui do estado E ele vai falar pra gente, contar essa história e como foi tudo isso Chama a matéria Bom, eu sou o Herbert Araújo, sou jornalista Bom, cinema eu sempre gostei, assim Desde criança, na época da Corrida pelo Ouro, na década de 80 Meu pai foi morar numa cidade no Mato Grosso E essa cidade tinha, por incrível que pareça, plena década de 80, tinha três cinemas E nosso pai quando voltava do garimpo Ele pegava os três filhos e levava pra assistir sessões duplas, sessões triplas de filmes Então, assim, plena década de 80, assistindo filmes dos Trapalhões Filmes do 007, filmes do Superman Então isso foi despertando o gosto pelo cinema Quando eu voltei pro Tocantins, Pedro Afonso, há uns sete anos de idade Aquilo já tinha sido morrido pelo bichinho do cinema Então, assim, aquela magia, aquela sensação de ver a luz apagando Ver o filme começar Até hoje, quando eu vou no cinema, ainda hoje a sensação é a mesma E aí chegou um momento em que eu decidi produzir também E quando eu decidi produzir, acho que eu fiquei mais mordido ainda pelo bichinho do cinema Acho que no segundo ano da faculdade, uma colega criou um festival que até hoje é conhecido aqui no Tocantins Que chama Chico E no primeiro ano eu não participei E no segundo ano a gente já, eu e uma colega, uma grande diretora de material publicitário De material de visual, que é a Daniela Roberta E nós ganhamos juntos esse festival naquela época, ainda em 2000, eu acho Mas antes disso, no primeiro semestre da faculdade A faculdade conseguiu produzir um festival de 30 segundos de vídeo Cujo tema era uso de drogas Então, assim, todo o curso, que era uma turma de jornalistas Ficou envolvido e produzimos quatro curtas naquela época, em 97, eu acho Então, assim, mas na verdade a minha produção audiovisual mesmo Ela surgiu em 2008, quando nós ganhamos a quarta edição do DocTV Para produzir um documentário O Mistério Globo Ocular é essa investigação Desse surto, até hoje, sem resposta, que aconteceu em 2005 Dezembro, vai fazer 10 anos agora Dezembro de 2005, 300 pessoas do nada começaram a ficar doentes Algumas pessoas tiveram o olho, ter que fazer cirurgia Ter o olho retirado E virou todo aquele drama, não só das pessoas que ficaram doentes Mas também da questão econômica da cidade Uma cidade que tinha um potencial e ainda hoje tem turístico muito grande Que se viu abalada por um incidente Que as pessoas do nada não queriam mais ir tomar banho no Rio E tinham medo e os órgãos ambientais interditaram a margem do Rio Como até hoje ainda está Então, quando foi em 2008 que teve a quarta edição do DocTV Eu resolvi investigar essa história pela ótica do povo Pela ótica das pessoas, dos moradores Também ouvindo a classe médica, a classe acadêmica Mas focado mais na questão popular Porque já que a doença não tinha uma resposta Todo aquele problema não tinha uma resposta A gente foi atrás da resposta popular A Hora Mágica é um curta-metragem de ficção Com muitos traços e muitas influências autobiográficas Ela remete à década final da década de 80 E já nos dias atuais Na verdade, a Hora Mágica é totalmente lembranças da minha infância Eu queria fazer uma homenagem ao meu avô Que tinha acabado de falecer E à minha cidade, Pedro Afonso Uma cidade linda, rica Que tem dois rios e tal E o que é mais engraçado de tudo É porque todos os meus filmes são ligados com o rio O Mistério do Globo Ocular É o rio Araguaia A Hora Mágica É o rio Tocantins Então, assim É um documentário Perdão, é um curta-metragem Mais afetivo Mais infantil A gente não trabalha tanto aquela questão do drama Mas é uma coisa meio tocante Uma pessoa lembrar da infância Lembrar dos momentos que viveu quando era criança E dos dias de hoje Tentar ver, talvez alguma coisa Uma lembrança boa do que viveu Então, acho que a Hora Mágica é um pouco disso Lógico, as crianças vão ter uma leitura diferente Mas o adulto que percebe que assiste o filme Ele entende que é uma pessoa que está fazendo uma reflexão da vida Na casa dos 30 anos Já está com uma maturidade suficiente Porque o cinema do cantinense está começando Nossa produção está melhorando a cada vez Então, se você tem uma ideia Agora a gente tem um longa-metragem Baseado no formato Cidades, Cities of Love Que tem Paris Eu Te Amo Tem Rio Eu Te Amo Tem Nova York Eu Te Amo E por que não Palmas Eu Te Amo Foi a única cidade do Brasil Que produziu um... Depois do Rio de Janeiro Que produziu um longa contando Curtas de... Que contam a história da cidade São todos os filmes São muito bons Alguns são tristes Outros são engraçados Outros são muito engraçados E eu acredito que a nossa produção Ela tem sempre... Tende a melhorar E tende a surgir novos documentários E novos curtas-metragens Tem uma galera jovem saindo da UFT E também o formato Os produtos As câmeras Os equipamentos de edição Os programas de edição Está tudo muito mais moderno Você consegue produzir um filme Num iPad Num telefone Num smartphone Então eu acredito Que se tiver incentivo financeiro E se tiver treinamento E capacitação Da nossa equipe Do nosso povo tocantinense A gente vai sim conseguir Um dia chegar até Num festival Grande festival E exibir o filme E ser premiado Como Cannes Como Sundance Quem sabe Quem sabe até o Oscar Um dia Vida longa Ao cinema brasileiro Vida longa Ao cinema tocantinense Vida longa Às produções audiovisuais Produzidas mundo afora Parabéns Weber Tiraújo Pela sua iniciativa Pelo seu trabalho Pelo seu talento E o programa Revolução Cultural Fica por aqui Semana que vem Tem mais Grande abraço Pra vocês Saudações culturais E fui Tiraújo Tiraújo Transcrição e Legendas Pedro Negri